Bom dia, irmãos queridos, nesta quarta-feira, dia 17 de agosto. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Meditaremos hoje o Evangelho de São Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16. Por que estáis aí o dia inteiro sem fazer nada? E de trabalhar na minha vinha. Esse é um dos trechos que mais amamos e meditamos como Missão Belém. A partir do momento que um irmão coloca pé dentro das nossas casas ou nos nossos grupos, colocamos as rodinhas debaixo de seus pés, para que ele comece a correr para construir o reino de Deus, sem nunca parar. A recompensa não é a paga final, mas a alegria que sentimos em servir, em construir o reino. De verdade, como dizia São João Paulo II, a ninguém é lícito ficar parado. Tanto é o trabalho que nos espera. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às nove da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse, Ide também vós para a minha vinha. Eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às três horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas cinco horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse, Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam, Porque ninguém nos contratou. O patrão lhe disse, Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador, Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às cinco horas da tarde e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam quem ia receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberam o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam uma hora só e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro. Então o patrão disse a um deles, Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso, não tenho o direito de fazer o que eu quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor! Irmãos, para refletir sobre o Evangelho de hoje, utilizaremos as primeiras palavras do famoso e belíssimo documento de João Paulo II, Christi Fidelis Leite, ou seja, os fiéis leigos, a missão de todos os fiéis. Irmãos, eis o que diz o documento do nosso querido Papa João Paulo II. Os fiéis leigos pertencem àquele povo de Deus que é representado na imagem dos trabalhadores da vinha de que fala o Evangelho de Mateus. O reino dos céus é semelhante a um proprietário que saiu muito cedo a contratar trabalhadores para a sua vinha. Ajustou com eles um denaro por dia e mandou-os para a vinha. A parábola do Evangelho abre os nossos olhos à imensa vinha do Senhor e à multidão de pessoas, homens e mulheres, que Ele chama e envia para trabalhar nela. A vinha é o mundo inteiro que deve ser transformado segundo o plano de Deus em ordem ao advento definitivo do reino de Deus. E de vós também trabalhar na minha vinha. Ao sair pelas nove da manhã viu outros que estavam ansiosos e lhes disse E de vós também para a minha vinha. O convite do Senhor Jesus E de vós também para a minha vinha continua desde esse longíquo dia a fazer-se sentir ao longo da história. Dirige-se a todo homem que vem neste mundo. Nos nossos dias a Igreja do Conselho Vaticano II numa renovada efusão do Espírito de Pentecostes amadureceu uma consciência mais viva da sua natureza missionária e ouviu de novo a voz do Senhor que a envia ao mundo como sacramento universal de salvação. E de vós também. A chamada não diz respeito apenas aos pastores aos sacerdotes aos religiosos e religiosas mas estende-se aos fiéis leigos. Também os fiéis leigos são pessoalmente chamados pelo Senhor de quem recebem uma missão para a Igreja e para o mundo. De modo especial o Conselho com seu riquíssimo patrimônio doutrinal espiritual e pastoral dedicou páginas maravilhosas a natureza, a dignidade, a espiritualidade missão e responsabilidade dos fiéis. E os padres conciliares feito eco do chamado de Cristo convidaram todos os fiéis homens e mulheres a trabalharem na sua vinha. O Sagrado Conselho pede instantaneamente no Senhor a todos os fiéis a todos os leigos que respondam com decisão de vontade ânimo generoso e disponibilidade de coração à voz de Cristo que nesta hora os convida com maior insistência e ao impulso do Espírito Santo. De modo particular os jovens tomem como dirigido a si próprios este chamado e o recebam com alegria e generosidade. Com efeito é o próprio Senhor que por meio deste Sagrado Conselho mais uma vez convida todos os leigos a que se unam a Ele cada vez mais intimamente e sentindo como próprio o que é dEle se associem à sua missão salvadora. Ele quem de novo os envia a todas as cidades e lugares aonde Ele há de chegar. E de vós também para a minha vinha. Mais uma vez estas palavras ecoaram espiritualmente durante a celebração do Sínodo dos Bispos neste outubro de 1987 trilhando os caminhos do concílio e abrindo-se à luz das experiências pessoais e comunitárias de toda a igreja. Os padres enriquecidos por sínodos precedentes abordaram de forma específica e ampla a vocação e a missão dos leigos na igreja e no mundo. De olhos postos no pós-concílio os padres sinodais puderam constatar como o Espírito tem continuado a rejuvenescer a igreja suscitando novas energias de santidade e de participação em tantos fiéis leigos. A prova disso entre outras coisas é o novo estilo de colaboração entre sacerdotes religiosos e fiéis leigos. A participação ativa na liturgia no anúncio da palavra de Deus e na catequese a multiplicidade de serviços e de tarefas confiadas aos fiéis leigos e por eles assumidas. O radioso florescimento de grupos associações e movimentos de espiritualidade e de empenho laical a participação cada vez maior e significativa das mulheres na vida da igreja e o progresso da sociedade. O significado fundamental desse sínodo e consequentemente o seu fruto mais precioso é que os fiéis leigos escutem o chamado de Cristo para trabalharem na sua vinha para tomar parte consciente e responsável na missão da igreja nesta hora magnífica e dramática da história no limiar do terceiro milênio. Novas situações tanto eclesiais como sociais e econômicas políticas e culturais reclamam hoje com uma força toda particular a ação de todos os fiéis. Seu desinteresse foi sempre inacetável o tempo presente o torna mais culpável não é lícito a ninguém ficar parado. Retomemos a leitura irmãos da parábola evangélica ao sair novamente pelas cinco horas encontrou outros que ali estavam e disse-lhes por que ficais aqui o dia inteiro sem fazer nada? Eles responderam-lhe porque ninguém nos contratou disse-lhes ele e de vós também para a minha vinha. Não há lugar para o ócio uma vez que é tanto o trabalho que a todos espera na vinha do Senhor. A voz do Senhor ressoa sem dúvida no íntimo do próprio ser de cada cristão que graças à fé e aos sacramentos da iniciação cristã torna-se imagem de Cristo insere-se na igreja como seu membro vivo e sujeito ativo da sua missão de salvação. Assim se concluem as palavras da exhortação apostólica que hoje meditamos e que é muito rica que é a base também de todos os nossos movimentos de evangelização e casa de acolhida e vamos ler mais uma vez o trecho do evangelho para entender como tudo isso tem raízes profundas na Sagrada Escritura. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha às nove da manhã o patrão saiu de novo viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse ide também vós para a minha vinha eu vos pagarei o que for justo e eles foram o patrão saiu de novo ao meio dia e às três horas da tarde e fez a mesma coisa saindo outra vez pelas cinco horas da tarde encontrou outros que estavam na praça e lhes disse por que estáis aí o dia inteiro desocupados eles responderam porque ninguém nos contratou o patrão lhe disse ide vós também para a minha vinha quando chegou a tarde o patrão disse ao administrador chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos começando pelos últimos até os primeiros vieram os que tinham sido contratados às cinco horas da tarde e cada um recebeu uma moeda de prata em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam quem ia receber mais porém cada um deles também recebeu uma moeda de prata ao receber o pagamento começaram a resmungar contra o patrão estes últimos trabalharam uma hora só e tu os igualaste a nós que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro então o patrão disse a um deles amigo eu não fui injusto contigo não combinamos uma moeda de prata toma o que é teu e volta para casa eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti por acaso não tenho o direito de fazer o que eu quero com aquilo que me pertence ou estás com inveja porque estou sendo bom assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos vamos agora irmãos meditar as frases que mais nos atingiram as frases as frases as frases A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nessa altura, irmãos, podemos pensar como concretamente colocarei em prática este propósito de hoje? A CIDADE NO BRASIL Por que estás aí, o dia inteiro, sem fazer nada? Ide trabalhar na minha vinha. Paz e alegria a todos e bom trabalho! A CIDADE NO BRASIL 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 PELA IGREJA PELA IGREJA PELOS JOVENS PELOS HOMENS Me consumirei PELA IGREJA PELOS JOVENS PELOS HOMENS Cada dia de viver PELA IGREJA PELOS JOVENS PELOS HOMENS Minha alegria e meu sofrer PELA IGREJA PELOS JOVENS PELOS HOMENS Por cada homem Hei de viver Oh, oh, oh Por que ofertar minha vida, gastar os meus dias, minha juventude por amor? Por que o meu perfume não se espalhará, se não se derramar? Por que o meu perfume não se espalhará, se não se derramar? Por que o meu perfume não se espalhará, se não se derramar? Por que o meu perfume não se espalhará, se não se derramar? Por que o meu perfume não se espalhará, se não se derramar? Por que o meu perfume não se espalhar? Por que o meu perfume não se espalhará, se não se derramar? Por que o meu perfume não se espalhará, se não se derramar?